O termo família é derivado do latifâmulus, que significava escravo doméstico, na Roma antiga. Era exatamente aquele indivíduo que vinha de outro clã e, em face da submissão de natureza política ou social, tornava-se membro desse novo grupamento social. Portanto, família, na visão patriarcal, era o conjunto de indivíduos da mais variada procedência que se encontrava sob a tutela de uma personalidade de destaque, um chefe, um indivíduo que comandava aquelas ações. No direito romano, no classicismo, a família natural passou a ser aquela que vai adquirindo importância na sucessão dos tempos e que determinada oportunidade se deriva da a união sexual de dois indivíduos que realizam a progênia. Através dessa união, nascem os filhos. E, desde esse momento, os filhos passam a ter duas famílias, a do seu progenitor e a da sua progenitora. Mais tarde, no entanto, no período medieval, a conceituação torna-se ainda mais bem fundamentada nessa necessidade da união consanguínea, através da qual os vínculos tornam-se muito profundos, evocando, de alguma forma, o clã animal na sua progenitura. A partir da Revolução Francesa e, logo depois, da Revolução Industrial, a família individualizou-se porque, com a Revolução Francesa, veio a necessidade da vinculação matrimonial, como sendo de natureza ética, moral e, ao mesmo tempo, legalizando os bens que poderiam usufruir aqueles que descendessem da união desses dois indivíduos, os cônjuges. Mais tarde, com a Revolução Industrial, a família passou a ter um significado diversificado, porquanto, os indivíduos passaram a viver em volta das indústrias. E, em face disso, a mulher foi convidada a desempenhar um papel de alta magnitude no conjunto social, deixando, muitas vezes, o lar para dividir a área da educação com a escola, que veio contribuir eficazemente para a consolidação dos liames familiares na estrutura da instrução e da própria educação em profundidade. Mas, nesse momento, começaram a surgir as primeiras dificuldades, porque as crianças recém-nascidas e aquelas que se encontravam na primeira infância eram, naturalmente, compelidas a perder o contácto maternal de grande relevância. Também os idosos, que ficavam, de alguma forma, marginalizados pela falta da mulher dentro de casa. Mas, graças à evolução sociológica, essa lacuna passou a ser preenchida através de instituições, de creches, de organizações escolares de tempo integral, de lares para idosos e, mais modernamente, de organizações adrede programadas para oferecer aos idosos toda a comodidade que nem sempre ele pode desfrutar no lar. A assistência médica odontológica, acompanhamento social, espairecimentos, que muitas vezes escasseiam na família. A família tornou-se, dessa forma, a célula básica do organismo da sociedade. Mas, naturalmente, ela passou a ter outras significações, permanecendo a tradição do famulus, quando nós organizamos determinadas famílias por afinidades, afinidades ideológicas, a nossa família desportiva, a nossa família política, a nossa família artística. E, também, graças a outras manifestações defluentes dessas vinculações, a monogamia, a poligamia, o incesto, a poliandria, favorecendo os indivíduos com determinadas áreas de responsabilidade. Mas foi Allan Kardec, o igreja, o codificador da doutrina espírita, quem interrogou as entidades venerandas, conforme a questão 775 do Livro dos Espíritos. Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos vínculos familiares? Porque, à medida que houve a Revolução Industrial e o clã passou a fornecer elementos para promover o progresso da sociedade, naturalmente, os laços familiares começaram a experimentar um afrouxamento nas relações. A falta de oportunidade da convivência dos cônjuges, que sempre retornam cansados, a falta de um relacionamento mais saudável com os filhos, com os demais membros do clã, porque, dentro dessa óptica, não apenas os pais fazem parte do arquipélago familiar, também os avós, os tios, os primos. E, numa extensão, a vizinhança, os relacionamentos sociais. Houve, por consequência, um ligeiro afrouxamento desses laços. Porque, não podendo os pais oferecer assistência que se fazia necessária para a consolidação da afetividade, correu-se o risco de abandonar-se, a pretexto de outros valores, os compromissos domésticos, onde, aliás, na estrutura da constelação do lar, estão os alicerces da verdadeira união das criaturas pela necessidade de sublimação dos sentimentos. E Allan Kardec preocupou-se com isto em segunda metade do século XIX. O que sucederia com a sociedade, caso houvesse o relaxamento desses vínculos familiares? E os espíritos nobres foram sintéticos. Ocorreria um retorno, um refazimento do egoísmo. E isso, naturalmente, redundaria na recrudescência do egoísmo. Porque o indivíduo, ao invés de dar-se, tornava-se o centro da constelação. Passando a lamúria, quando as coisas não lhe saiam bem. Ou passando a exaltação, quando sentisse beneficiado, homenageado, cercado de carinho que nem sempre podia dar. Essa recrudescência do egoísmo podemos observar nos dias em que nos encontramos. Quando os indivíduos adultos, que se fizeram pais relativamente cedo, ao acompanhar o desenvolvimento dos seus descendentes, que chegam à puberdade, e entre 14 e 16 anos pareceriam adquirir a idade da razão, no entanto, sem amadurecimento psicológico, aqueles pais sentem-se desobrigados da responsabilidade doméstica de lhes dar a assistência pessoal, a assistência moral, a convivência. E, normalmente, liberam-nos em um mecanismo de autoliberação. Porque, desta maneira, sentem-se desobrigados da assistência e passam a buscar os prazeres fugidios, que não tiveram oportunidade de fruir naqueles encantadores dias da juventude, quando se comprometeram pelos vínculos familiares. Esse afrouxamento dos vínculos familiares, essa recrudescência do egoísmo, tem gerado problemas muito graves. Porque, invariavelmente, a mulher, que esteve prisioneira multimilenarmente dos conceitos vazios e extravagantes da masculinidade, dá-se conta que também tem direito a viver os seus ideais, não apenas a cuidar de filhos, a cuidar do lar, mas também de dar expansão à sua inteligência, aos seus sentimentos culturais, artísticos, aos ideais, de uma vida integrada numa sociedade mais ampla, e não apenas numa célula muito estreita, como é a doméstica. E é inevitável que esse sentimento, embora nobre, aureole-se de um egoísmo muito perturbador, porque nasce, sem dar-se conta às vezes, uma certa antipatia pelo filho, uma certa animosidade, inimizade, por constituir-lhe impedimento ao que seria a sua autorrealização. Por outro lado, o pai, acreditando que tem a função de oferecer os recursos para a manutenção da família, parece sentir-se desobrigado de dar esse acompanhamento que o clã exija, dar os seus exemplos, as suas experiências pessoais, e, como consequência, procura fazer do trabalho um mecanismo de fuga para ver-se livre da construção doméstica. E aí nascem os fenômenos conflitivos e as necessidades de realização sexual, conforme os padrões da época. A família, portanto, exerce um papel preponderante na constituição da sociedade e deve, sob qualquer pretexto, ser mantida, mesmo que com sacrifícios. É natural que não se transforme a família em um lugar castador, em um cárcere, mas um lugar agradável, onde, na convivência com os filhos e os demais membros que a constituem, o indivíduo esteja na organização social, realizando-se, empreendendo atividades, crescendo para a vida, desenvolvendo seus valores éticos, culturais e artísticos, ao mesmo tempo que se desincumbe prazerosamente da ciência e da arte de educar. A educação é tarefa primordial que deve viger na família, particularmente nessa denominada família natural, aquela que deflui da progenitura dos indivíduos. A educação que se pode ministrar no lar é, essencialmente, a educação pelo exemplo moral, em que a prole aprende a copiar os hábitos dos adultos, no caso, seus pais, seus avós, seus tios, como uma decorrência natural da aprendizagem. Toda a aprendizagem é realizada através do fenômeno da imitação, da repetição, da cópia. É natural que, em se copiando os hábitos domésticos, a convivência no lar esteja a ser trabalhando em prol da educação. Referimos-nos aqui à educação moral, a educação social e a educação cultural. A educação moral, porque não se pode viver em sociedade sem a obediência aos cânones ético-morais que constituem essa sociedade. A educação social, pelos hábitos da convivência, dos relacionamentos, da maneira de comportar-se em qualquer lugar, o que proporciona ao indivíduo bem-estar, realização interior e alegria de viver. E também da educação, sob o aspecto das ansiedades do sentimento e do coração, em que nós iremos desenvolver esses valores internos que estão adormecidos no educando. Conforme nos recordamos, é do seré. Educação é este mecanismo que se faz arrancar de dentro o que aquilo se encontra adormecido. A tese socrático-platônica vige pelo conceito que ambos, os filósofos Sócrates e Platão, apresentavam em torno do mundo espiritual, o mundo moral, esse mundo das ideias, de onde nós nos originamos, desse mundo das ideias, nós trazemos em germe todo o conhecimento, embora adormecido. No convívio com a sociedade e, particularmente, com a família ou na escola, cumpre a esse indivíduo que passa a ser o educador a tarefa de fazer que resumem do inconsciente todos esses arquivos, aquilo que ali está em germe, que se desnobre, razão pela qual a verdadeira educação é uma maneira de interação entre o educador e o educando. Nós iremos ver esse trabalho notável no Império Romano, quando Adriano compreende a necessidade de criar não apenas uma Roma política que havia conquistado o mundo, mas uma Roma também, na qual, no patriciado, o Senado, o povo e a plebe pudessem experimentar a realização plenificadora de serem cidadãos. E Adriano é o primeiro membro político do mundo a estabelecer no Ocidente a necessidade da educação formal, a educação dirigida pelo Império, através da rede de escolas, que se vai espalhar por todas as terras de Roma, que o sol não consegue deixar de brilhar em um momento sequer, se não sobre o solo romano. Mas logo depois de Adriano, no período medieval, a educação experimenta a construção religiosa e a chamada educação catedrálica. A educação religiosa impõe-se, através de vários limites, procurando-se essencialmente estabelecer, educando o respeito a Deus, no caso, ao Evangelho de Jesus, dentro da dogmática da Igreja Católica Apostólica Romana. Por volta da passagem do ano de 999 para 1000, abre-se a primeira universidade. As tradicionais fórmulas básicas da educação grega, através das artes, da educação formal, através do decreto de Adriano, agora tornam-se insuficientes para atender o progresso da sociedade. E nascem as primeiras universidades para largar os horizontes do conhecimento. A cultura não consegue ficar adstrita exclusivamente às imposições ancestrais. O primeiro filho é dado às armas. O segundo filho masculino é dado à religião. Uma filha é dada à religião. É uma cultura profundamente castradora. E a partir desse ano mil, com o surgimento das primeiras universidades, dilata-se o programa educacional. Mas a idade média caracterizada pela ignorância, pelas trevas, ainda preserva o seu patrimônio cultural e essencialmente religioso, do qual ainda sofremos algumas danosas consequências. Quando vemos o fanatismo religioso em qualquer segmento de denominação que tem a presença de Deus como de significação profunda. Nós iremos verificar o surgimento de uma revolução educacional com o nobre pensador tcheco-eslovaco Ian Comínios. Esse homem notável dá-se conta que é necessário preparar as mentes novas para o enfrentamento dos desafios e das dificuldades. Compreendendo a necessidade da função religiosa, ele percebe que é fundamental a presença de uma conduta ética, não necessariamente religiosa, mas que vá desaguar na religião. E Comínios torna-se um grande sonhador, dê uma família ideal, dê uma educação muito bem estruturada. Essa proposta de Comínios vai reaparecer mais tarde em Jean Jacques Rousseau. O pensamento de Rousseau é aureolado pela necessidade de uma educação formal, mas ainda guarda Rousseau determinadas heranças atávicas do jesuitismo, da chamada educação catedrálica, em que se afirmava que a criança é um adulto em miniatura e para que esse adulto possa aprender, ele deve submeter-se por intermédio dos castigos físicos, que tem um caráter punitivo, ao invés de ter um caráter educativo. Mas, no seu cérebre Emílio e depois no seu do contato social, Rousseau estabelece os parâmetros de uma educação formal, baseada também no sentimento de amor e de respeito pelo educando. Será, então, neste momento que vai surgir a figura incomparável de Henrique Pestalozzi. O eminente mestre receberá de amigos muito queridos por empréstimo o grande castelo na cidade de Iverdum, na Suíça, onde ele vai experienciar o método do amor na base da educação. Ele havia tentado seu trabalho com crianças órfãs, com meninos abandonados. Ele sabia que a criança é o futuro da sociedade. A criança de hoje é o adulto da manhã. e era natural que iniciando o seu método, baseado principalmente no respeito pela criança, ele consegue essa oportunidade incomparável em Iverdum e a sua escola de pedagogia torna-se a mais famosa da época. Vêm alunos de toda a Europa, mas também de Norte América, para receber do eminente mestre as lições profundas de ternura, narra um dos seus biógrafos que toda vez quando chegava um aluno novo e era levado a Pestalozzi na sua sala ampla, que ainda se encontra com a Bíblia aberta sobre a mesa de reflexões no castelo de Verdum, Pestalozzi ajoelhava-se para receber a criança. E nem todos perceberam a princípio por que ele mantinha esse ritual, por que se ajoelhava diante da criança? Seria uma forma de adorá-la? Seria um atavismo religioso? Ele talvez visse na criança a simologia divina, a representação de Deus? Nada disso. Era uma proposta psicológica. Ele ajoelhava-se para olhar a criança diretamente nos olhos, para ficar na mesma altura, para evitar que a criança olhasse para cima numa postura de fâmbulos. numa postura de dependente, de escravo. Assim, naquele mesmo nível, era mais fácil abraçar. A criança desfazia-se a ternura porque estava reencontrando o vínculo da maternidade, da paternidade, da estrutura familiar. E foi ali que o menino em Polite Liondenis Arrivail. A partir da sua segunda infância, recebeu do insigne mestre as bases saudáveis, deu uma educação formal, mas, sobretudo, deu uma educação moral. Mais tarde, Allan Kardec irá demonstrar na questão 685 do livro dos Espíritos que a educação é a base que consolida a sociedade, mas não a educação que se transmite através dos livros, mas sim aquela que se adquire através dos exemplos morais, aquela que resulta da convivência. Um pensador americano e poeta escreveu uma frase memorável, o teu silêncio quando tu és educado fala muito mais alto do que os teus sermões quando não tens educação. Isso significa que é necessário que a educação seja através do exemplo da convivência diária, mas logo quando a escola de Pestaloz floresce abrindo os horizontes para o século XIX que será o das luzes, nós vamos encontrar o eminente educador Fremel visitando aquele educandário e fascinando-se com a metodologia pestaloziana para poder naquele começo do século XIX dar vazão aos seus jardins, aos jardins da infância. Fremel, esse extraordinário alemão irá construir os primeiros lares e santuários educacionais para a infância e será mais tarde continuado pela emérita pedagoga a doutora Maria Montessori quando no ano de 1907 em Roma ela apresenta a sua casa bem-bambine aquele lar para crianças demonstrando que a criança no conceito da psicologia unicista materialista é uma folha de papel em branco. Ali se irão escrever os hábitos saudáveis para sempre. Ali se escreverão as lições de profundidade de beleza de sabedoria que irão proporcionar a harmonia ao futuro cidadão. Será essa mesma doutora Maria Montessori que por volta de 1937 no Congresso Internacional na Escandinávia em favor da paz convidada para proferir o discurso de abertura e interrogará na Dinamarca. Mas por que convidaram minha amiga uma educadora para falar sobre a paz? Nesses dias angustiantes que denunciam uma próxima guerra o que aconteceu dois anos depois. Por que convidaram uma educadora não a um político não a um diplomata? Fizeram muito bem. Porque os educadores somos os formadores do futuro. Somos aqueles que temos nas mãos o material hábil para construir a sociedade. se não nos voltarmos para a educação da infância toda tentativa de reeducar o adulto será muito mais penosa e de resultados menos promissores. A educação da criança é portanto o dever imediato urgente que nenhum governo pode desconsiderar e nenhuma família pode colocar no plano secundário. Então a educação do século XX vai apresentar várias vertentes aqui na cidade do Salvador o emérito educador baiano terá a oportunidade de apresentar um método de educação baseado na experiência da promoção do indivíduo. Anísio Teixeira ao lado da educação formal a profissionalização do indivíduo considerando as classes menos favorecidas de onde sai o grande número de crianças e jovens para receber a educação formal a educação escolar a instrução sem possibilidades de darem prosseguimento aos seus estudos para as profissões liberais. Então Anísio Teixeira sonha e realiza com os complexos educacionais em que no turno o educando aprende a grade escolar convencional e no turno ele se prepara para os enfrentamentos da vida profissionaliza-se é um sonho admirável realizado pelo nosso querido pedagogo mas outros apresentam-se na estrutura da nacionalidade brasileira procurando através da educação sustentar a família porque a melhor maneira de atingir essa família é através da criança esse ser baleável referimos-nos que os psicólogos unicistas procuram dizer que o cérebro da criança é uma folha de papel em branco nada tem escrito alguns outros aferrados a um terrível pessimismo procuram dizer que a educação não é capaz de realizar nada com a criança porque a criança são as suas tendências os seus instintos o máximo que a educação pode conseguir é corrigir um pouco eliminar as arestas da personalidade doentia da individualidade mórbida com o que nós não concordamos em absoluto particularmente nós espíritas porque sabemos que a criança não é um adulto miniaturizado nem tampouco é um cérebro como se fosse uma folha de papel em branco é um espírito que traz diversas experiências das multifárias reencarnações Allan Kardec com muita propriedade asseverou a criança é um espírito velho embora a sua forma infantil e nós poderemos perceber da infância o seu historial passado através das tendências através das inclinações boas das inclinações más poderemos acompanhar o seu desenvolvimento para o futuro das bases do passado pelas manifestações que ressumam do seu inconsciente através do perispírito segundo outros do seu corpo mental ensejando o desvelamento da sua personalidade que uma boa educação a educação firmada no amor irá corrigir como asseverou ainda Allan Kardec ser a educação o maior adversário do egoísmo e da crueldade dentro dessa análise a família é indubitavelmente uma constelação porque reúne vários astros dentro do seu bojo o genitor poderia ser o sol de primeira grandeza a genitora a lua esplendorosa os filhos poderiam ser outros asteroides poderiam ser outros satélites poderiam ser alguns cometas alguns planetas na sua realização em órbita nesse grupamento familiar por que cometas? porque muitas vezes o filho por mais amado apresenta-se como ser errante a semelhança dos cometas que correm errantes em torno do bojo do astro rei que o faz gravitar mas sem nenhum destino porque os espíritos vem formar os grupamentos familiares não conforme gostaríamos que as se desse mas por necessidades evolutivas então Allan Kardec irá definir em o evangelho segundo o espiritismo de maneira muito precisa que por consequência nós temos duas famílias a família corporal e a família espiritual capítulo 14 desse evangelho no item número 8 nós então temos aqueles familiares que vieram de outras existências com os quais nós nos afinamos dentro de casa mantemos esse sentimento de afinidade de união entendemos-nos sem grandes sacrifícios amamos-nos e aqueles cujos vínculos são apenas materiais onde se manifestam as animosidades as antipatias as dificuldades de relacionamento como defluentes das experiências transadas que nós tivemos dessa forma nós temos a família de que necessitamos não aquela que gostaríamos outras vezes vamos encontrar em outros grupos familiares os espíritos queridos com os quais gostaríamos de conviver mas que as injunções da lei de causa e efeito não nos permitiram realmente realizar e isto é muito curioso porque diariamente encontramos pessoas com quem temos uma imensa afinidade e lamentamos a distância que medeia entre nós colocando-nos em postos distanciados uns dos outros porque estamos na terra para um aprendizado muito grande a superação dos nossos instintos as heranças atávicas das nossas experiências primárias a fixação da inteligência o desdobramento do bom senso o bom tom o crescimento da consciência essa consciência que nós apresentamos em diferentes níveis no nível de consciência adormecida no nível de consciência desperta na consciência desperta semi-adormecida sem sonhos na consciência desperta com sonhos a consciência lúcida naquele nível da consciência de si mesmo quando nós nos damos conta que estamos no corpo e que esta consciência deve controlar os impulsos do corpo não é o corpo que comanda o ser não estamos à disposição do corpo ele é o instrumento que a consciência usa na visão psicológica que o espírito utiliza na visão imortalista para poder atender a uma finalidade o encontro com a felicidade até o quarto nível de consciência que é a consciência objetiva nós na consciência objetiva vamos entrar em uma área familiar muito mais fascinante a família globalizada a família universal para a qual todos nós avançamos é fascinante podermos perceber que além dos vínculos da constelação familiar reduzida nós já podemos aspirar a outras constelações pelas afinidades afetivas esse filho interessa-se por aquela filha e vai construir esse interesse uma união nascendo uma terceira família ampliando as vertentes daquelas duas famílias uma terceira para que um dia possamos pertencer ao arquipélago de uma galáxia familiar em que os núcleos estarão girando em órbita de uma grande galáxia a que nós podemos denominar como a sociedade então será nesta família material que devemos desenvolver os nossos sentimentos mesmo que aqueles que a constituem não sejam da nossa família espiritual será aí que os pais deverão estar vigilantes para observarem as tendências dos filhos e modificarem-nas através dos processos de educação moral que nós chamamos normalmente a educação doméstica quando criamos hábitos mouro e gerados quando criamos os hábitos que consideramos sociáveis porque saudáveis não conflitivos que não entram em choque com os demais hábitos então exatamente essa postura é a postura ideal da educação e a educação é tão instintiva que mesmo as pessoas destituídas de cultura podem por intuição estabelecer os critérios domésticos para que a família esteja harmonizada partindo de pequeninas regras que devem viger entre os cônjuges entre os parceiros entre aqueles que constituem os centros da constelação no seio da família na cultura moderna nós vemos famílias que são reunidas por injunções nem sempre ideais em razão das dificuldades dos relacionamentos dos divórcios que se sucedem cada indivíduo divorciado trazendo parte da herança familiar e tendo necessidade de uma nova construção criando um terceiro exemplo de família aquela família na qual cada membro traz filho de outra progênia e na união passam a ter filhos da sua própria progenitura nós temos aí então três consaguinidades os filhos do pai como a outra mãe os filhos da mãe com o outro pai e os filhos que resultam da união desses pais invariavelmente as dificuldades fazem-se muito grandes porque a madrasta gostaria de ter os seus próprios filhos e nem sempre tem a evolução moral de amar aqueles que vieram daquela mulher que a precedeu por sua vez o homem gostaria de ter os seus próprios filhos e de não ser o pai artificial daqueles que vêm de um pai desconhecido que foi o parceiro da sua mulher na experiência anterior por outro lado nasce as áreas de ciúme e de atrito em que os relacionamentos tornam-se difíceis a mãe irá defender os seus filhos em detrimento daqueles que são os filhos do seu marido mas não são os filhos dela esta experiência quando puder ser realmente bem realizada irá trazer na intimidade do lar o exemplo da família universal porque veremos que o amor não é somente ao descendente carnal àquele que nos está ligado pela consaguinidade mas pelo ser a criatura seja ela de qualquer origem iremos exercitar o nosso sentimento de amor como dever social como dever moral do clã como dever espiritual de desenvolvimento da nossa evolução e quando os dois voltam-se para atender aos filhos dessa união naturalmente cabe-lhes a tarefa delicada de fazer ponte entre esses filhos dos dois com aqueles que são filhos parciais de tal maneira que eles possam entrelaçar os vínculos e aí constituir realmente uma família que seria ideal nós nós observamos então que no seio familiar à medida que nós convivemos nós nos desvelamos a família por isso mesmo é muito importante porque não nos permite manter a máscara da personalidade por muito tempo a convivência gasta a aparência e com o tempo nós nos desvelamos nós nos desarmamos e apresentamos exatamente como somos o velho blocado social e popular diz se queres conhecer alguém come com ele um quilo de sal na família nós comemos mais de alguns quilos de sal e então com o tempo vamos desvelando-nos mas será neste desvelar que a educação será fundamental os pais serão acessíveis serão fraternos serão liberais mas deverão sempre estar cuidando de não serem liberais demais para não perderem a linha do equilíbrio em relação aos filhos para não se desarmarem isto é não desvestirem a túnica do bom tom e o instrumento do equilíbrio de forma que a criança e o adolescente compreendam que aquele é o seu estado normal e assim deve ser nunca será demasiado colocar uma ligeira lâmina de vidro no relacionamento entre pais e filhos desejo dizer o seguinte a maior intimidade mas que não dê margem a promiscuidade no relacionamento que não dê margem ao filho dizer desaforo ao pai nem o pai dizer desaforo ao filho esta linha de respeito é uma linha nobre que cria a dignidade que nós iremos exercer mais tarde na vida social porque na vida social nós seremos aquilo que o lar trabalhar em nós aquilo que o relacionamento doméstico faça na nossa estrutura pessoas que são de um mau humor sistemático contínuo de uma grosseria habitual estão sempre armados contra o mundo armadas essas pessoas contra o mundo porque em casa foram exatamente assim acostumaram-se a dar respostas grosseiras aos pais que eles deram oportunidade pelos maus tratos quando lhes faltaram os valores éticos da educação a palavra persuasiva a orientação de segurança então passaram a impor-se como o velho amo de Roma Antiga em relação ao famulus ao escravo então deixou de ser família para ser a soberania patriarcal a dominação do chefe sobre o dependente então o que se dá o genitor reaja de maneira agressiva porque não dispôs do instrumento educacional para poder corrigir não coarquitar corrigir se não o consegue da primeira vez em uma outra tentativa em uma décima em uma milésima mas não ceder ante a persistência daquela imperfeição do aprendiz a criança normalmente é muito hábil na sua fantasia e insiste para poder cansar o adulto que já anda meio irritado e lograr o que deseja o educador não se cansa nunca pelo menos tecnicamente em tese não deve cansar-se não deve ceder somente porque a criança insiste eu observo muitas vezes quando estou hospedado em determinadas casas a criança pede uma coisa e a mãe nega antes da criança terminar o pedido eu não vou lhe dar e a criança diz assim ah mamãe mas eu quero mas eu não vou lhe dar a criança chora-minga não adianta que eu não vou lhe dar e a criança insiste mas que criança insuportável eu já disse que não vou dar e eu não darei e a criança vai dar sim porque senão eu não como senão eu não duro olha então vá saia da minha vista pelo amor de Deus faça o que quiser a criança a criança venceu o educador sorri e diz assim muito bem mas eu não vou ceder daqui a 20 horas chorando eu vou deixar de comer para o resto da vida ah mas que ótimo vai ser muito econômico mas eu não vou ceder então será isso que vai mostrar na sua inconsciência e inconsequência que tudo tem limite não é o fato de insistir que credecia a receber será o fato do merecer e se não merece com ou sem insistência não recebe então na mente infantil começam a estabelecer parâmetros do que é viável do que é possível do que não é realizável até ir amadurecendo-se psicologicamente então as pessoas como ela diz mais e o amor como é que fica exatamente em negar aquilo que deve ser negado porque quando se ama não se conive conivir é estar de acordo com a questão mal formada mal formulada a questão errada e então amar é evitar que essa conivência se transforme no hábito deletério que mais tarde vai transformar-se na sociedade como corrupção eu desejo determinada coisa que não é legal e a pessoa que está à frente daquela responsabilidade para negar-me afirma-me que a estrutura do meu pedido está fora da lei mas eu insisto e a pessoa nega então eu ofereço-lhe uma importância e a pessoa cede porque é conivente porque é corrupta e então essa corrupção nasce na má educação quando nós começamos a ceder graças ao suborno ao suborno da violência ao suborno da insistência ao suborno infantil das ameaças então nós entramos no estado de conivência será na educação que iremos também perceber os vícios que vêm de outras existências as mentiras no período lúdico na fase encantadora da imaginação em que nós aceitaremos até determinada parte logo procurando demonstrar que aquela fantasia tornou-se mórbida e que ela não pode ser atendida educar portanto é uma imposição do conviver na vida moderna essa convivência está muito restrita ao espaço e ao tempo porque nós compreendemos que na condição de paz e família deveremos exercer primordialmente o papel de fornecedor de coisas uma boa residência uma boa escola para o filho ou a filha bons relacionamentos roupas de grife brinquedos de última geração empregados qualificados e para lhes darmos o melhor temos que trabalhar além das nossas forças e nos equivocamos a função dos pais de maneira alguma de fornecedores é de pessoas vigilantes pelo amor que observam as afractuosidades morais do educando para poder limá-las essas arestas para poder corrigi-las permitindo que a engrenagem no ninho doméstico desça pela harmonia entre as várias peças que se ajustam os irmãos entre si os filhos em relação aos genitores e vice-versa em relação aos demais membros da família a vizinhança aos colegas na escola aos amigos da vida social então é necessário que arranjemos o tempo para conviver com os nossos filhos os funcionários mais habilitados e melhormente remunerados são sempre funcionários que se desobrigam de um dever profissional no qual a afetividade entra como parceria do sentimento do profissional porque o que importa é que ele tenha qualificação porque quando ele não é qualificado e pode ser afetivo muitas vezes isso não nos agrada preferimos alguém hábil profundo conhecedor e lhe paga nosso bem embora seja frio ou não exteriorize os seus sentimentos para não ter vínculos do que aquele que se afeiçoa e essa afeição pode corromper pela falta de disciplina que se faz necessária na educação então seguirá que educar é muito difícil de maneira alguma observo por exemplo no reino animal como os animais educam pelo instinto às vezes fico observando em alguns programas de televisão especialmente dedicados à fauna como uma loba tem uma ternura especial pelo seu filho como uma ave de rapina tem aquela ternura e aquela consciência primária de levar o alimento ao seu filho como outros digerem depois de deglutir e fazem a devolução para atender aos seus filhos então eles sentem pelo instinto aquela dependência até o momento quando não se conta que eles já podem viver por si mesmos e deixam-nos Allan Kardec observou isso e nos laços de família ele pergunta se essa necessidade que nós temos de cuidar dos nossos filhos não é uma herança daquele tempo animal e se abandonarmos como os animais abandonam os seus filhos nós estaríamos dentro dessa lei do instinto merece considerar que Allan Kardec considera o instinto uma inteligência primária uma inteligência embrionária é aquele passo que precede o discernir a lógica a razão então os espíritos dizem que no reino animal pela falta de discernimento a prole vai viver por conta própria mas no reino hominal graças a inteligência e a razão os filhos estarão sempre vinculados a nós pela afetividade e nunca deixam de ser filhos lembra-me de minha mãe analfabeta que costumava dizer filhos criados trabalhos dobrados porque na infância é muito fácil de nós colocarmos os nossos filhos a dormir convidá-los aos deveres a hora da alimentação mas à medida que a personalidade vai desenhando o caráter e cada qual vai reassumindo a sua estrutura anterior é claro vai surgindo uma mudança e o trabalho agora é muito maior porque cada filho é um filho necessitado de uma assistência especial de um carinho muito particular daí a família é de tal importância na nossa vida que a vigilância dos pais deve ser permanente sem que isso constitua qualquer tipo de mortificação observo mães e pais modernos exaustos de educar os filhos cansados porque a educação tornou-se uma obrigação desagradável e não uma satisfação imensa de trabalhar em favor da sua felicidade hoje eu tenho na mente uma família que eu considero ideal para servir de modelo de pais intelectuais profissionais de carreiras brilhantes que tiveram seus filhos ao longo dos anos mas que tiveram o cuidado de ir ao lado das suas profissões médico educadora ao lado desse elenco enorme de deveres não desconsiderar em um momento sequer o compromisso doméstico trabalhado pela formação moral dos filhos trabalhado pela formação cultural da escola convencional e da escola do lar acompanhando o desenvolvimento intelecto moral dos filhos depois cuidando essencialmente do caráter da personalidade trabalhando as linhas do dever os compromissos em relação a eles próprios e como efeito os seus filhos tornaram-se excelentes amigos na idade adulta com ligeiras variações que são resultado da procedência de cada um desses espíritos plasmamos todos os filhos com os mesmos modelos educacionais mas nem todos assimilam as mesmas lições cada qual assimila até onde pode e às vezes pode ser um filho rebelde no grupo da harmonia teria falhado o pai teria fracassado a mãe de maneira nenhuma chamaríamos a isto acidente de percurso na educação do grupo aquele é um desajustado ele está fora do clé é a sua primeira experiência com aquela família mas os pais não deixaram de o amar tanto quanto aos outros diria melhor amar até um pouco mais porque este mais rebelde mais difícil necessita muito mais ele tem mais carência afetiva ele tem ciúmes ele traz ressentimentos que não soube decodificar as heranças do passado nele estão ainda muito fortes e ele se sente o que o vulgo chama o estranho do ninho a personagem que não deveria estar ali então meditando na família ideal que eu deveria ter em mente para a nossa constelação essa que eu elegi que conheço há muitos anos e que já trouxe para os pais bisnetos que os adornam de carícia e de luz e que se tornaram cidadãos que estão promovendo a sociedade e formaram múltiplos núcleos sociais mas também elegi uma família de baixa renda econômica como modelo em que os pais não tiveram recursos para poder proporcionar uma educação refinada oferecer uma profissão de destaque na sociedade mas conseguiram com oito filhos dar uma educação profissional aqueles quatro rapazes tornaram-se carpinteiros a profissão do pai excelentes carpinteiros as meninas tornaram-se costureiras a profissão da mãe e tornaram-se costureiras eméritas tornaram-se quase que estilistas estilistas para a grande cultura do bairro do pau da lima portanto estilistas de grife pau de la lima então conseguiu assimilar graças ao exemplo daquela mãe que na máquina de costura ganhava sustento para manter a família digna para a família frequentar a escola primária naquela época a escola fundamental a escola de primeiro grau ia para a escola no período e à tarde na máquina de costura só havia uma máquina que era da mãe então fazia turno a mãe costurava outra serzia uma fazia bainha a outra fazia a casa para botões outra colocava remendos o pai tinha pequena carpintaria e então este usava plana aquele usava formão esse estava com serrote aquele estava fazendo os encaixes tornaram-se excelentes cidadãos acompanhei eles o crescimento porque são da minha infância tornaram-se pais por sua vez as moças tiveram mais dificuldade para casar que coisa que carma das mulheres os quatro rapazes casaram-se das quatro moças duas apenas casaram-se mas uma delas que é muito minha amiga e hoje uma jovem senhora de 78 anos encontrando-nos oportunamente eu disse eu tenho vocês como um exemplo de família ideal para as minhas palestras ela disse ai pode manter embora eu não me tenha casado aprendi com minha mãe a ser filha e a ser mãe daqueles que não têm mães e daqueles que não têm filhos então estava a família ampliada preparada para a grande sociedade na constelação familiar a presença do pai o sol e da mãe a lua com os demais astros gravitando em órbita como planetas como satélites como asteroides com a imensa claridade do amor é o modelo de uma sociedade que daí sairá para a infinitude com a imensa o sol é o e o e o e o